Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês e hoje meus amigos Vamos falar de Resident Evil 4 Remake e do tapa na cara que a Capcom deu nos haters que chamaram o game de Nutella Que falaram mal do game, que falaram que Resident Evil 4 não era Resident Evil Bem, a gente teve aí um vislumbre com a demo que mostrou o quão impressionante e o quão visceral o game está E tudo isso deve ser comentado aqui no vídeo de hoje Então caso você queira saber a respeito do que a gente tá falando, vai deixando seu like Se tu enganei, se inscreve no canal, posto, se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube nem traga vídeo pra ninguém Então bora lá! Então meus amigos, basicamente a demo assim como a gente falou anteriormente, assim como foi confirmado por Dusk Golem Ela acabou sendo revelada no dia de ontem Fico até preocupado porque provavelmente então outras informações que foram trazidas pelo Dusk Golem são verdadeiras Como o que? Mercenaries sendo trazido muito mais tarde, quase um ano depois, pode ser E a própria Separateway sendo cobrada à parte por um valor de DLC full, né? De preço full por uma DLC da Aida Mas isso daí é papo pra outro dia, porque o que mais impressionou é com certeza a qualidade que o game está O game ele está maravilhoso, meus amigos, que game delícia, que game gostoso E como está mais difícil na minha opinião O próprio Dr. Salvatore, ele virou uma bucha de bala, viu? Eu vou ser bem honesto, eu joguei várias e várias vezes e somente uma oportunidade eu consegui matá-lo E eu consegui matá-lo depois de, ó, conseguir mais munição de 12, explodir a granada, explodir o fogo da vaca Somente fazendo tudo isso eu consegui matá-lo Foi muito difícil Gastei quase todo o meu pente da pistola, gastei todas as balas de 12, granada e o fogo Aí eu dei dano suficiente e aí ele morreu Somente desse jeito Mostrando, é claro, o quão forte ele está e o quão mais fácil é você passar daquele estágio da vila esperando o sino tocar Subir em cima da torre agora, cagou-se, meu irmão, esquece, esquece, se finir Você não vai simplesmente pegar e conseguir dar um olê nesses caras e pronto, acabou Não, não vai ser desse jeito Tu vai ter que ter garra e ser matador Mas isso daí pra mim mostrou algo muito interessante, meus amigos O como e o quão difícil o game está em relação ao original Pra quem não sabe, tem a possibilidade até mesmo de você jogar essa demo no modo mais difícil, né Ela não está aparecendo sempre Você tem que voltar no menu, reiniciar, voltar no menu E aí, uma hora vai aparecer as dificuldades pra você escolher E aquele modo que eu joguei na live ontem E eu morri, eu acho que seis vezes, né Não, cinco vezes Eu morri três vezes no PS5, aí eu consegui terminar a demo Sempre por causa do Dr. Salvatore Porque, tipo assim, ele está muito badass e com muitas animações de morte Foi até legal porque eu vi todas as animações de morte do Dr. Salvatore E depois no PS4 eu morri duas vezes Uma porque minha faca foi pro brejo E a outra por causa de ficar travado ali no meio daquele tanto de ganado Aí eu acabei me ferrando Mas em geral eu terminei ela, acho que quatro ou cinco vezes também E vou ser bem honesto A faca que todo mundo disse que seria uma nutelagem Uma nutelagem, meu brother No primeiro estágio Contra os ganados Ela vai até aguentar bem Se bem que se você finalizar muito no chão Ela vai perdendo também bastante durabilidade Ela vai aguentar bem se você não tiver que finalizar tanto no chão Porque se você tiver que finalizar no chão Ela vai perdendo durabilidade Mas no Dr. Salvatore Ela vai aguentar duas Dois parries Nada mais do que isso E uma outra coisa que eu achei muito impressionante Foi a qualidade gráfica Que a Capcom conseguiu colocar nesse game Qualidade de FPS A utilização da RE Engine Eu joguei no PS4 Pro No PS4 Não, no PS5 E no Xbox Series X Aqui em live Eu testei essas três versões E nas três versões o jogo estava super satisfatório Só que muita gente me pediu Cárdia Utilize aí um PS4 mais base Utilize um PS4 mais normalzinho Pra gente ver como vai funcionar Então eu peguei Meu PS4 Slim Fui lá e joguei no PS4 Slim E sou bem honesto Gostei bastante do resultado também Pra mim ficou excelente Muito bem feito Muito jogável Eu acho que somente ontem Quando eu iniciei a demo no PS4 Pro Que eu percebi ali bem no iniciozinho Uma queda de frames Mas o meu PS4 Pro Ele não está higienizado Ele precisa ser higienizado Pra ele parar de voar a turbina E isso daí pode, claro, estar prejudicando o desempenho dele Então eu acredito que possa ter sido isso Porque no meu PS4 Slim Que é bem mais novo Eu não tive esse problema, saca? Continuando aqui o nosso papito Galerita Galerita O que a Capcom conseguiu fazer? A Capcom conseguiu Aumentar a quantidade de ganados ali Na vila Ela está muito maior na minha opinião Vai brotando inimigo adoidado Eu me lembro antigamente De ficar matando todos os inimigos Que vinham pra cima Com uma facilidade enorme E agora está com uma quantidade Muito grande de inimigos Isso daí me impressionou bastante A Capcom conseguiu Deixar o Doutor Salvatore Muito mais forte Ele aguentava dano? Aguentava Era uma bucha de dano já lá Mas quando a gente fala Bucha de bala, guys É porque é igual Tu ficar cutucando Uma bucha de De lavar louça Com um garfo Não causa dano nela, né? Ela consegue Reter tudo E a mesma coisa Do Doutor Salvatore agora Ele virou uma bucha de bala Mais Mais cabulosa ainda Uma bucha de dano, né? Consegue suportar Todo tipo de dano Inclusive Como eu disse Você fica quase Sem munição Pra matar ele Acho Que Não seja Uma estratégia Muito boa Você fazer isso Viu? Vou ser bem honesto Com vocês Talvez seja melhor Você dar um olé nele ali Ficar correndo Até dar o tempo Quando você for jogar A versão final Na demo não Na demo você pega E arregaça ele Pronto e acabou GGWP Continuando nosso bate-papo Aqui, meus amigos Ela deu um tapa na cara Porque muita gente Tá falando Ai, esse jogo Vai ser Nutella Esse negócio de parry Vai acabar com o game Vai quebrar o game O game vai ficar muito fácil Ai, ele vai ficar ridículo Ai, isso daqui Não vai funcionar muito bem E meus amigos Como funcionou bem Finalização no chão Esquece Muito realista Muito legal Eu amei Amei, amei, amei Nosso amigo Baltar Lá tava reclamando, né? Do chutes Cara, eu achei tão bacana Eu dar dois tirinhos ali na perna E já parti pro bicudão Eu adorei isso Adorei isso, viu? Tanto no bicudão Do chute frontal Do Lyoto Machida Quanto no chute rodado Do Victor Belfort Ambas As possibilidades São muito legais Adorei também É claro O fato Da gente Ter a liberdade Ter a liberdade De Escolher como jogar Ali no começo Dá pra você fazer Um stealth muito legal Ir atrás da velha Matar a velha Dá pra você matar ali uns 6, 7 ganados Logo no início Sem fazer um peel Isso é muito bacana E isso daí mostra A evolução do Resident Evil Agora você tem um jogo Bem mais É... Completo E realista Vamos dizer assim, né? Porque o Leon Ele é fodão? Ele é fodão Mas caras Se ele pode escolher Matar os caras na surdina É muito mais legal Mesmo eu não gostando de stealth Viu, guys? Eu sou bem honesto Quer dizer, não é que eu não gosto de stealth Eu prefiro a ação É... Achei interessante isso também E pra mim o ponto alto Ficou a dificuldade Jogando no modo normal Dá pra morrer pra caralho Dá pra você se ferrar pra caramba Dá pra você tomar Muito dano Dos ganados Os ganados Eles estão fortes Eles estão rápidos Eles estão mais rápidos Na minha opinião Muita gente falou que no começo Ah, o ganado tá meio lento Sim, no começo ali Os 3 primeiros 4 primeiros ganados Que você enfrenta Eles são mais lentinhos, né? Eu acho até pra te dar uma enganada Porque quando você tá na vila A dificuldade aumenta Demais da conta Demais da conta Essa é a realidade Parece que os bichos Ficam mais Ó, frenéticos Parece que eles entram Naquele modo É... Vamos Mente coletiva Vamos matar geral Essa é a grande realidade Viu? Então eles estão bem rápidos Estão mais inteligentes Estão mais inteligentes Tu derruba uma escada Agora rapidamente Você levanta essa escada de novo Isso daí ficou bem impressionante Me derrubaram Uma pá de vezes da escada Achei bem legal isso, né? Derrubaram ali muito facilmente Não com aquela mesma Vamos falar Aquela mesma mecanização Que havia no Resident Evil Clássico, né? Então, em geral Eu gostei muito do que eu vi, caras E volta aí, Biti Foi um tapa na cara Daqueles que disseram Que estavam quebrando A experiência de Resident Evil 4 Que estavam estragando A experiência de Resident Evil 4 Que estavam esquecendo Da lore de Resident Evil 4 Muita gente também reclamou Falando que o jogo Resident Evil 4 Já era totalmente pirado Já era totalmente noiado Não tem porquê Ele continuar sendo desse jeito Meus amigos Olha Com certeza Resident Evil 4 É meio pirado, né? Se for comparar Com os três primeiros Eu realmente falava Poxa, esse negócio aí De dropar uma bala Do corpo ali Depois dropar uma erva Depois dropar Um canhão Modo de falar Não dropa um canhão Mas modo de falar Dropar um canhão Do corpo de inimigo Eu sempre achei Meio zoado mesmo Saca? Mas Essa é a mítica De Resident Evil 4 Se eu comparar Com os três primeiros Eu prefiro A forma que a gente Dropa itens Nos três primeiros Quebrando as caixas Somente O que existe também no 4 Eu prefiro O que existe ali Nos três primeiros Mas ao mesmo tempo Vamos lembrar Que a gente se acostumou Com o Resident Evil 4 E eu acho que fazer Uma mudança dessas Não seria benéfico Seria prejudicial Para a experiência De grande parte das pessoas Falaram que o Resident Evil 4 Ia sair todo Bugigangado Mudado demais Alterado demais Inclusive esse aí É um dos meus medos Porque Aqui Na vila Tá extremamente fiel Essa é a grande realidade Está extremamente fiel A experiência que a gente tinha No jogo clássico Mas é claro A Capcom pode mudar Bastante coisa ainda pra frente Então não dá pra falar Com certeza Se eles vão ser fiéis Ou não Em geral Meus amigos Foi uma obra primo Que a Capcom conseguiu trazer Ela ousou Ousou ir mexer Nesses vespeiros Depois de ter lançado Resident Evil 3 E ter sido aquele fracasso Que a gente conhece Ela ousou Ela ressignificou O trabalho de remake Porque se eles seguirem Dessa mesma forma Que eles fizeram a vila É um remake Não é uma reimaginação Talvez eles coloquem O nome de reimaginação Porque querendo ou não Os dois primeiros Foram reimaginação Na cabeça deles Eu ainda considero Até o dois remake também Mas na cabeça deles Foi reimaginação Então se Ela seguir O que ela fez Nessa vila Foi um remake É um remake Porque caras Está tudo ali A entrega está ali Com maior dificuldade Com evolução técnica Com evolução gráfica Com um Leon Muito mais inteligente Com uma dublagem Em português Primorosa A gente tem o mesmo Dublador do Wizz Trazendo essa dublagem Maravilhosa Essa é a grande realidade Eu gostei muito De tudo que eu vi Até agora Viu? Sou bem honesto E volta a emitir O cara que estiver Achando fácil Faz o seguinte Meu irmãozinho Tu que falou que era Nutella Tu que falou que ia ficar Muito easy Volta ali E joga essa demo No modo difícil Que aí eu quero ver Onde a Nutella Vai estar Se vai estar no jogo Ou se vai estar em ti Que critica qualquer coisa Para ganhar like Tá ok? Bom Realmente eu adorei Mas eu quero a opinião De vocês Comentem aí O que vocês acharam A respeito da demo De Resident Evil 4 Vocês acharam que ela Rodou bem no PS4 Vocês acharam que ela Rodou bem no Xbox Series X E Series S Lembrando que eu também Testei no Series S Achei ela extremamente Bem feita Não achei que pedia Em nada Para as versões Do PS5 E do Xbox Series X É claro Além de resolução E tudo mais Bem Espero que tenham curtido Esse vídeo Caso tenha curtido Não esquece de deixar o seu like Se tu ainda não é inscrito No canal Após o seu like Se inscreve E não esquece de clicar No sininho Porque o YouTube Não entrava um vídeo Para ninguém Então falou Aquele abraço E foi E não esquece de clicar E não esquece de clicar